Hello, Self Club 5! Are you ok? Yes! Open your books lá no workbook, na parte contrária, 29, 29. Olha só, nós temos aqui uma cruzadinha, né? Só que pra gente preencher essa cruzadinha, a gente preenche aqui primeiro. Então, pra quem não lembra, vocês têm que olhar lá na unidade 8, na Unit 8, que nós fizemos a parte colorida. Tem lá o desenhar, assobiar, pintar, violão e inglês, tá bom? Escrevam isso tudo in English. Muito bem. Next page, page 30, página 30. Olha só, write sentences, then check or cross the things you can or can't do. Vocês vão marcar aqui um X, um X não, um check, nas que vocês conseguem fazer e um cross, um X, nos que vocês não conseguem. A letra A está escrito whistle, que é assobiar. Se você consegue, coloca um check. Se você não consegue, coloca cross. Letra B, draw, desenhar. Letter C, speak English, falar inglês. Letter D, play the drums, tocar tambor ou bateria. Play the guitar, tocar violão. Então, vocês vão marcar um check ou um cross. Se vocês conseguem, é check. Se vocês não conseguem, é cross. Daí, do lado, vocês têm umas linhas, onde vocês vão fazer frases parecidas com essa aqui, que está no cantinho, ó. I can't play the guitar, I can't play the drums. Eu consigo tocar violão, eu não consigo tocar tambor. Então, por exemplo, se você consegue assobiar, você vai escrever I can't whistle. Se você não consegue assobiar, você escreve I can't whistle. A mesma coisa com desenhar e com todos os outros, tá bom? Aí, no number three, vocês têm ali, ó. Complete the sentences, write what you can or can't do. Aqui, vocês vão inventar mais coisas, não precisa ser isso aqui, tá bom? Pode ser ou disso ou de diferentes. I can, eu consigo speak English, I can't sing. Eu consigo desenhar, mas eu não consigo cantar. Eu consigo ler, mas eu não consigo pular. Sei lá, o que vocês quiserem, tá bom? Ó, vejam aqui que aqui tá faltando o can't também. Aqui tá faltando o can e aqui o I can, ok? Aí, na 31, na 31, vocês têm aqui uns verbos que estão todos embaralhados. Deixa a teacher mudar aqui. Ó, na page 31, na 31, vocês têm um monte de verbos que estão embaralhados. Então, vocês vão olhar lá atrás e tentar descobrir quais são. Nós temos o verbo pular, desenhar, pular corda, cantar, pintar, assobiar, dançar e falar inglês. Então, vocês vão colocar todos aí e depois liguem nos seus drawings, nos seus desenhinhos, tá bom? Aí, na page 32, na 32, vocês vão completar aqui, ó. Can you swim? Você consegue nadar? Yes, I can. Sim, eu consigo. Can you play golf? Você consegue jogar golf? No, I can't. Não, eu não consigo. Can you jump rope? Você consegue pular corda? Yes, I can. Sim, eu consigo. Can you play the guitar? Você consegue tocar violão? No, I can't. Não, eu não consigo. E esse último exercício aqui de hoje, que é o exercício 6, são perguntas pessoais, onde vocês vão responder com yes, I can ou no, I can't. Então, olha a letra A. Can you play soccer? Você consegue jogar futebol? Can you run? Você consegue correr? Can you whistle? Você consegue assobiar? Can you bake a cake? Você consegue bater um bolo? Can you ride a bike? Você consegue andar de bicicleta? Can you swim? Você consegue nadar? Can you play baseball? Você consegue jogar baseball? Em todos vocês vão colocar ou yes, I can ou no, I can't, conforme vocês conseguem ou não. Tem aqui um vídeo da teacher, alguns de vocês ainda não viram, que é sobre Christmas, sobre Natal. E a teacher quer mostrar pra vocês, ó. Cantei comigo! Cantei comigo! Música 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 Música